Fala aí galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal, recuperando meu ranking aí no matchmaking do CSGO. Eu não tô postando muito vídeo de CSGO competitivo ultimamente, porque às vezes eu posso, vocês gostam, às vezes eu posso, vocês não gostam. Tô tentando decifrar aí se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então deixa like se esse tipo de conteúdo continue aí no canal, né? Se você quer ver mais vezes eu jogando CSGO. Se você não quer, deixa dislike aí embaixo, que daí eu vou ficar sabendo. Todo mundo que comentar alguma coisa aí embaixo nesse vídeo, durante as próximas 48 horas, vai estar participando do sorteio da CM4OS Dizimadora, tá? Esse skin aqui tá no meu inventário já liberada, tá? E daqui 48 horas, após eu postar esse vídeo, eu vou entregar aí pra um comentário aleatório, que vai vencer aí essa skin. E eu vou fixar esse comentário aí, já deixo seu trade link. Se você é fã do canal, não esquece de checar aí se o sininho tá ativado, tá? E vamos que vamos pra mais um vídeo aí no canal, vamos que vamos. CSGO competitivo pra vocês. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Joga da CT de pegar aí, pra fazer um attack. Então o attack aqui, a facadinha dói, tá? É, aqui dói. Nossa, ainda bem que você me lembrou, brother. Obrigado, que eu já ia matar vocês tudo. Dois meios. Pode rodar pra lá. Só atira a cara, Azul. Vai passar um meio. Pode copiar aí, Lug. Tem dois aqui. Chegou. Chegou, ó. Grenade out. Tente, Nip. Ok. Nip. Deploying flashback. Boa, ó. Natália, acabou minha bala. Quero B, né? Foi no Nip, pegou, boa. 3x3, mano. B, acho. B, vem. Pode ter que me de CT, já. Não, CT não. Não, assim. Essa, tá aqui. Tá bugado, mano. Tem um, cola comigo. Cola boneco. Um, o que é? Banana, banana. Tchau, véi. Tchau, velho. Tchau, mano. Tchau, mano. Banana, mano. Boa. Cego, véi. Tô comendo, tô comendo. Mais um, mais um. Comendo bomb. Boa, Nenigo. Eu planto, mas... Tu é cego pra caralho, véi. Tudo bem, mano. Boa. Boa, seguro, seguro. Boa. Boa. Tem não, dois, dois, dois. Pensei que a mole aqui queimava. Tem dois na banana. Vai pegar de costas, alguém. Boa, Nenigo. Mais um. Boa. Ah, meu Deus do céu. Pega o Nenigo aí, toma cuidado. Tô muito cego, véi. Ah, entraram, entraram no campo. Foi mal. O cara come smoke, come incendiário. É, não. Eles tão jogando muito, foda-se. Mais um. Já passou um por Nip. Nip. Boa, caralho. É pra ser o Xuxu último, mas cuidado, vai ter botado o deus. Boa. Boa. No arroz. Não arroz. Não arroz. Não arroz. A Verna é meu. Pode rodar pra... Pode rodar pra... Pode rodar pra... Tapete tem. Esse tapete tá? Tapete tem, Luguin. Dois por Bid, aliás. Tapete tem mesmo. Boa, acertou. Vai entrar a Mei. Ok. Tô cego. Ah, velho. Entrou a Xuxa já, Luguinha. Entrou a Xuxa. Boa. Mais dois aí. Mais dois. T4 em cima do tapete com o Luguin. T4 em cima do tapete com o Luguin. T4 em cima do tapete com o Luguin. Tá bom. Escruta. Dez Xuxa. Nem do Bob. T4 em cima do 2. . Mais uma das demais. Isso é opção. Mais um 0. . 1. Boa! Tapete! Tapete! Pega até aqui, Mafra! Pega até, Mafra! Tapete é meu, né? Pega até! Tapete é meu! Nossa, tá a Campa! Campa saiu! Pega até! Pega até! Eu tô meio fudido, velho! Pode ter comida ali, velho! Pode ter comida ali, velho! Pode ter comida com nada! Pitch! Um chute! E um mei! Dentro do Bomb! Ah, dentro do Bomb! Eu pensei que tá cravado aí! Tô aqui no NIP comigo! Bom! Só guarda o Nariguru! Eu não tenho! Tem Alper na biblioteca, o Nariguru! Boa! 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 Beleza! Atrapa o Dudu! Atrapa o Smoke! Atrapa o Livro! иковam�� Standing olacak! Tem Alper base! É, tem mesmo! Faz o Mid! Botouro Mayden Smoke! H tempo! Eu vou ficar com um patrinho, já tá no que é isso. Eu ia passar a faca neles. Tô com você. Tô junto, tô junto. Tem capa, velho. Informativo. Já. Ebrir mid, Logan? Podemos abrir. Um, dois, três, ebrir. Tudo bem. Caverna. Ah, tem um caverna. Boa. Eu tenho. Meu B tomou tirinho, eu menos 60. Abanou. Ficou a faca. 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 Tem um flash pra picar, vai lá, vai lá. Pode flashar. Ficou a faca. 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 Tem dois. 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 Ai, velho. Tem mais um. Ai. O que aconteceu agora? Meu Deus. Não sei. Você me matou e o cara matou os dois? É. Como assim, velho? Eu te matei. Ele me deu a bala e você me matou o cara. Ele vai primeiro. Ele vai primeiro. Vou gravar, tu vai embora. Vai te gravar. Ficou a faca. Ficou a faca. Nossa, a smoke que ele fez ali. Olha o que vocês quiseram. Ali é dois. Ali é dois. Ali é dois. Ali é dois. Nip, nip, nip. Ficou a faca. Ficou a faca. Ficou a faca. Boa. Nice. C8. Eu tô muito botando o Xuxa, velho. Nossa, tem mais um. Nipou? Não. Tá no fogo. Mano, tem um 8-8 aí no Xuxa, velho. 88 no Xuxa. C4. Ah, como que vocês ficaram pressando essas balas, velho? Dentro do bomb. Boa. Último bomb. C4 tá lá. Tava tapete a C4, tá? Dentro do bomb ainda. Nossa. C4. Ele tá botando o xuxa. C4, né. C4 aqui, né. Boa, mano. Flash meio. HELL NO! Tem flash. Nossa, dois meio, mas três meio. Boa. Temp um. Tava no meio. Tem кого né? Temp, tá log. Tá bom. Mas eu acho que eles vão dar a volta pro A, mano. É, eles vão ficar na A. Mais um ai. Menos 34, na frente da carroça, dentro do bombe. Dentro do bombe. Tá bom. Onde que ele plantou? Bombe, bombe. Dentro do bombe. Pô, ai! O PEC. Tá avançado, Beck? Eu com você, relaxo. Boa. Nice. QB. QB alguém não. Bora, bora. Voltar, 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 voltar todo mundo, voltar todo mundo. Bora, bora, bora. Boa. Aqui é o meu. Nossa, morreu um. Meu Deus, falei... Capturado, Pokémon. Não esqueci de comprar um arm. Que isso? Nossa, menos 81. Pro Nip, 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 pro Nip. Não, acho que ele deve ter guardado o que ele tava na mão. Nossa, velho. Pode ser mais. Boa! O cara fale. Pode ter o chat de mim. Boa. Ah não, boa não, não é perdi. Ixi, que nóis que tinha matado ele, já ganhei. Vec, você que tem que jogar. Tá me escutando? Tô em cima do caixão aqui, vou jogar uma gaela. Onde é que é? Onde é que joga? É 97 caixão. Na esquerda? Aqui? Fala mais alto, não tô ouvindo. No meio da casa, no meio da casa. Que? No meio da casa, não, no meio da casa, na casa. Essa? Isso. Mais pra, mais pra esquerda. Mais abaixo. Pegou, 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 pegou. Pegou já. Pula e dá um pulinho pra frente. Temos 3 só. CT, CT. Não, um pouquinho mais alto. Pé no pé e CT, no pé e CT. Ele no pé e CT. Mola a cimenta alguém? Mola Monica O cara do meio ta muito louco O cara do meio ta muito louco A bala na alta ta Smokar Smokar Ta com uma bala na alta Boa Nossa gastei mal em Porra Smok Cachão de alta Chegaram vocês Cachão caxão Vou deslocar caxão Deslocar caxão Smoking Cachão de alta ainda Matou caxão Matou caxão Boa 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 caralho! Fudei flash no Xuxa. Bora, bora, bora. Batei um. Batei um. Fudei a breto e cravado. Eu vou throw in a breto. Fudei a breto e cravado. Fudei a breto e cravado. Ai, Xuno! Fudei esse flash aí. Flash, flash, flash. Fudei a breto e cravado. Fudei a breto e cravado. Comecei a breto e cravado. Opa, tomo. Mais dois lá na esquerda do Nip. Mais um, mais um. Caramba. Ah, tirei primeiro. Ele vai combinar na madeira. Opa, dois B. Recebe o mid. Acabou um pé pra lá. Nossa. Os dois B, não era? É, os dois B. Já tá avançado, tá? Opa. Travado ali, fogu, só que ele saiu. Ok. Travado na areia, esmoco aí. Smokei. Nossa, o cara comprou tec. Certo, véi. Tô a meio do... Aff. Eu uso CT. Ele abre CT e eu mato, véi. Ah, tá. CT. Nossa, mano. Não ligou. Banano. Não ligou, sim. Não ligou. Devemos ficar no mid, ali por três passados. Pelo menos, tô morto. Desce aí. Boa. Vou plantar. Não termina a bomba e refugiar. Pronta ele caixão. Quer o pé aqui, mano? Pega o pé aqui. Boa. Banana. Tá na base, tá na base. Tá de alto, tá de alto. Tem cara não. Travado caixão, caixão é velho. CT, bora. Vem, vem, tô com você. Ai, caralho. É um AW aqui. Era boa a gente tirar, mano. Ah, três quinto. Boa. Vamos matar a banana. Boa. Tem que matar pelo menos mais uns dois, hein, Luguinho. Pra ficar... Mais uns dois? É, pelo menos uns dois. Pra pegar o quê? Não sei o que eu vou pegar. Pra pegar... Nemem. Eu acho que vai ser... Taca cruzada. Não. Cinco atapos, pega tem. Boa, Luguinho. Caralho. Mais um. Mais um, Luguinho. Olha a B. Recuado. Da onde? Varado? Nossa, que varado. Ok. Da onde? Não queria fazer pra B logo? Não. Ah, isso tem uma firmeira. Eu tô fazendo o meu. Eu me matei aqui. Tá ali, eu vou desmocar o meu castão. Ah, cê. Está cê. umSMO da CT. Alpe... Fonte! Matei o CT eu me matei. Ah, cê. Ahhhh Cara eu acho que é um barato Dois juntos hein narigudo Não é os dois juntos não Roda, roda Nice! Tomado Clutch zero porra Ahhhh Clutch demais Que que você pegou Luguin? Deixa eu ver Tá carregando aqui Chitando com o Luguin Como assim né vei Porra Né? Vai mano H1 mano Ana Pô Mano eu tava acho que a última vez o que? Supremo ou H2 Fiquei muito tempo sem jogar mano Tent Tent Música Tent 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 Tent